Salve, salve galerinha do PES 2016, MyClub, tamo aqui no nosso canal Monstro ABC10 Eu vim aqui, eu vou girar, acabei de ganhar o empresário aqui da Liga Espanhola E eu já ganhei os outros, eu só rodei até agora o da Liga Inglesa E eu vou fazer os outros três agora, tá certo? Daquele jeito, quem puder deixar aquele like lá, daquela força pro canal aí Quem quiser adiciona aí o canal Monstro ABC10 É um dos últimos vídeos aí Desse ano, tá certo galera? Vou dar uma viajadinha aí Mas, viagem é breve Vamos rodar a roleta aqui Depois eu vou estar tentando fazer amanhã, pelo menos antes de eu partir A prévia da Libertadores, lá do time que tá Dos times que vão A pré-Libertadores, certo? Vou rodar os empresários aqui Vamos começar com o Liga 1 São bem poucas as chances aí de bola preta, hein galera? Só lembrando aí Aí vem bola prata, que é brincadeira É brincadeira Ó, virar preparador, né? Isso que dá raiva Você vai lá no maior trampo Pra jogar o... Pra ganhar o empresário Aí ele vem... Bola prata A chance da bola preta é só uma também Outra bola prata Só ia virar preparador Agora vou ter que ir lá Eliminar o jogador Queria ter feito seguido Mas não contava com isso E aí Não é? Não, não é? Vamos lá rodar o último que falta agora galera Bom, primeiro eliminar o jogador lá E depois vamos pro último Vamos lá, liga BBVA, liga Espanhola Torcer aí galera, saiu nem, bau Mano, 3 bola prata cara Que lixo, que lixo Eu fico revoltado cara, revoltado Olha o goleiro mano, Borotolux Tá de brincadeira Isso é brincadeira cara Luta, luta, luta Pra vir 3 bola prata Vou rodar mais esse aqui ó Já tá no bolo ó, já vou pôr esse aqui também Vai Já tá 10 milhão aqui ó Pelo menos esse aqui, bola dourada Certeza As bolas pretas passam tudo batido Dá mó raiva Dá mó raiva Arnaltovich, é com você Arnaldo É brincadeira né galera Mas é isso aí Quem puder deixar aquele like lá Eu sei que o vídeo As bolas não foram aquelas coisas né 3 prata e o Arnaltovich aí Mas beleza É o que tá tendo, tá certo? Quem puder deixar aquele like lá Bom Eu vou tentar fazer o vídeo amanhã Caso que eu não consiga né Feliz ano novo pra todo mundo aí Que acompanha o canal, tá certo? E muita saúde, paz, felicidade aí É o que importa E muita jogatina aí pra esse ano aí Tá certo? Vamos brincar bastante aí Fica com Deus Até o próximo vídeo aí galerinha Fui!